Fala galerinha, aqui é Ricardo Salviano, professor de bioquímica do IEF Sudeste, Campo de Barbacena, e nessa sequência de videoaulas a gente vai dar continuidade ao nosso assunto sobre metabolismo bioenergético, ok? E a gente está caminhando para a reta final dos nossos conteúdos, a gente vai trabalhar agora com o metabolismo de lipídios, numa sequência de 4, 5 videoaulas, e depois a gente finaliza com o metabolismo de proteínas, ok? Pois bem, o objetivo dessa nossa videoaula e das próximas vai ser conhecer as principais rotas do metabolismo dos lipídios, certo? Então as suas funções no metabolismo energético. Então a gente vai dar uma sequência assim como nas videoaulas passadas que a gente trabalhou o metabolismo de carboidratos, primeiro a gente vai falar sobre as rotas catabólicas, depois sobre as rotas anabólicas, ok? Vamos relembrar aqui um pouquinho sobre os lipídios, quais que são as suas funções no nosso organismo. A gente teve uma sequência de videoaulas há mais tempo, anteriormente publicadas, a gente já viu que não compõe essa aula, por favor, dá uma olhadinha rapidinha, certo? A gente discutiu sobre quais que são as funções dos lipídios no nosso organismo. A gente viu que as gorduras, elas têm a função de fornecer energia para um determinado organismo como reserva energética, tanto para animais como para vegetais. As gorduras também, elas fazem parte da composição das membranas celulares, são utilizados para a síntese de hormônios, de vitaminas, ok? Então são várias funções que tem dentro do nosso organismo. A gente vai focar um pouquinho mais em relação a sua função energética, ok? E por isso a gente vai trabalhar sobre essa função dentro do metabolismo, ok? Quando a gente fala de metabolismo de gorduras, a gente está falando do metabolismo energético, mais especificamente, a gente está trabalhando dois tipos de gorduras especificamente. Os ácidos graxos e os triglicerídeos, ok? Vamos relembrar a sua estrutura? O ácido graxo é um ácido carboxílico, olha aqui, figura A, um exemplo. É um ácido carboxílico de cadeia longa, ok? É uma cadeia longa que pode ser saturada ou insaturada. E é esse componente aqui que a gente vai oxidar para a produção de energia, ok? Invertebrados, esse componente aqui, ele circula na corrente sanguínea ligado de maneira não covalente à albumina. No entanto, quando a gente quer armazenar esse composto no nosso organismo, a gente armazena ele não na forma de ácido graxo, mas na forma de triacilglicerol ou triglicerídeo, ok? Um triglicerídeo é esse ácido graxo aqui serificado a uma molécula de glicerol. Na verdade, não um apenas, são três ácidos graxos aqui representados. Esse R aqui significa uma cadeia longa, ok? Então, eu tenho aqui três ácidos graxos esterificados a uma molécula de glicerol. Então, o triglicerídeo que é encontrado como fonte de energia nas plantas, nas sementes, ok? Nos nossos adipócitos, a gente tem aqui uma figurinha mais para frente. Nos nossos adipócitos. Então, essa que é a nossa forma de energia, de armazenamento, tanto em vertebrados, quanto na forma de óleos vegetais. Aqui eu tenho duas figurinhas aqui representando, tanto os adipócitos quanto um cotiledore, ok? Numa célula vegetal. O que é a característica desses triacilgliceróis? Eles formam uma fase separada da água, ok? Então, eles não se misturam. É uma característica das gorduras ter essa propriedade apolar e não se misturar com a água, ok? Então, nos próprios depósitos de energia, vamos pegar aqui os adipócitos, são formados gotículas de gorduras, ok? Para que a gente tenha acesso à energia armazenada nessas gotículas, a gente tem que hidrolisar esse componente, o triacilglicerol, e ele vai, então, liberar os ácidos gráficos que a gente vai utilizar para a produção de energia. A gente vai entender como é que acontece esse processo, ok? O que é interessante a gente ressaltar? O triglicerídeo é um componente que é o mais eficiente que foi encontrado para o organismo armazenar energia, ok? Isso é mais eficiente, esse componente, ele é mais eficiente em ser utilizado como reserva energética quando a gente compara, por exemplo, com o amido ou o glicogênio, que são fontes de reservas energéticas vegetais e animais, respectivamente, ok? Por que que ele é mais eficiente? Vamos aqui pensar comigo. Primeiro, devido a essa característica que a gente acabou de ver, ele não se mistura com água, ele não precisa de água de hidratação. E ao contrário do que acontece com o amido e glicogênio. Essas moléculas, esses carboidratos, eles são altamente hidrofílicos, eles necessitam de água para hidratar, ok? Então, cerca de 2 gramas por grama desses polissacarídeos são necessários para que eles possam ser armazenados. As gorduras, os triacilgliceróides, não precisam dessa água de armazenamento. Logo, eu consigo confinar uma quantidade maior de gorduras num determinado espaço do que o amido e o glicogênio, quando a gente pensa nesse mesmo espaço. Porque nesse mesmo espaço eu precisaria de colocar água para hidratar esses polissacarídeos, ok? Então, isso já é um ponto de vista, uma vantagem do triglicerídeo em relação aos carboidratos para armazenar energia. A outra vantagem é que as gorduras são mais reduzidas, quando eu comparo com os polissacarídeos. O que é isso, Ricardo? Polissacarídeo, amido, glicogênio, tem muita hidroxila, ok? E quando a gente vai oxidar isso para a produção de energia, quando eu comparo com o triglicerídeo, a oxidação de, vamos pegar aqui, que olha, 1 grama de gordura, de triglicerídeo, vai gerar mais do que o dobro de calorias quando eu comparo com carboidrato, ok? Essa diferença aqui está diretamente relacionada com o estado oxidativo desses componentes. O carboidrato é muito mais oxidado, ele tem muito mais hidroxilas do que a gordura, ok? Então, ao sofrer um processo de oxidação, a gordura libera mais energia do que o carboidrato. O que a gente pode ver essa balancinha aqui, exemplificando essa comparação. 1 grama de carboidrato gera equivalente de 4 quilocalorias. 1 grama de gordura gera o equivalente a 9 quilocalorias. Ou seja, é uma reserva de energia mais eficiente quando eu comparo com os carboidratos. Ficou claro? Então, é o seguinte, para essa e para as próximas aulas, a gente vai pensar o seguinte. No balanço energético de uma célula, o que o carboidrato representa? Vamos pegar aqui a glicose. A gente já viu os metabolismo da glicose nas aulas passadas e também no glicogênio. Se a gente for pensar a grosso modo, a glicose, e assim também como o glicogênio, eles são mais fáceis de serem oxidados. Eles são hidrofílicos, solubilizam em água, certo? Então, o acesso das enzimas que vão promover a sua oxidação é mais fácil, ok? Então, eles agem, esses componentes, eles agem como uma fonte de energia de ser utilizada de forma rápida, ok? Então, a glicose, se a gente for comparar isso como um dinheiro, por exemplo, uma reserva de dinheiro que a gente tem, a glicose seria o dinheiro que eu tenho na minha carteira, ok? Fácil para ser utilizada, seria uma reserva momentânea que eu preciso ali para ser utilizada de maneira rápida, ok? Já os lipídios, eles, a gente pode fazer aí um paralelo, uma comparação, um exemplo bem ilusório. A gente pode comparar os lipídios com uma minha poupança, ok? O que seria essa poupança? Uma reserva que eu tenho guardada para ser utilizada quando eu precisar, certo? Ficou clara essa diferença? Os lipídios é aquela grande quantidade de energia que eu armazeno. Os carboidratos é uma quantidade de energia para ser utilizada ali a todo momento. No momento que eu estou precisando para eu falar aqui com vocês nessa videoaula, eu estou utilizando aqui, olha, carboidratos para produção de energia. Ou seja, eu preciso de energia a todo momento. Então, a glicose, ela é utilizada, então, para suprir essa demanda energética de maneira rápida. Os lipídios já são utilizados como uma reserva de energia a ser utilizada quando eu tenho escassez das moléculas que são utilizadas a todo momento, ok? Então, comparando aqui, glicose, se eu ingerir muito carboidrato, vamos imaginar aqui, se eu tivesse muito dinheiro para guardar na minha carteira, o que eu faria com esse dinheiro? Eu não ia armazená-lo na minha carteira. Vocês concordam comigo? Se eu tivesse uma grande quantidade de... Vamos por ali, eu tenho normalmente ando ali com uma pequena quantidade de dinheiro na carteira. Aí, de repente, surgiu ali, sei lá, 10 mil reais. Não sei se isso é muito para vocês ou pouco, para mim é muito, certo? Eu não vou andar com 10 mil reais na carteira. O que eu faço com isso? Coloco na poupança ou coloco ele armazenado, certo? Então, isso seria a função dos lipídios. O excesso de glicose no meu metabolismo energético, ele é armazenado na forma de lipídios, certo? Primeiro, ele é armazenado na forma de glicogênio, como a gente viu nas aulas passadas, ok? E o excesso ali daquele carboidrato, ele ainda é armazenado na forma de lipídio, ok? Ficou clara essa comparação? E quando a demanda energética é muito grande, o que a gente faz? A gente utiliza a nossa poupança para suprir essa reserva, beleza? Então, vamos lá. Vamos falar mais do metabolismo energético, propriamente dito, do metabolismo de lipídios, ok? Então, o metabolismo dos lipídios, dos ácidos graxos e dos triglicerídeos, eles começam da seguinte maneira. Eles fazem parte do processo que a gente chama de respiração celular, ok? A respiração celular, a gente já introduziu isso nas aulas passadas sobre metabolismo de carboidratos. A respiração celular é um processo que acontece num primeiro estágio até a formação de um componente que vai entrar para o ciclo de Krebs, o ciclo do ácido cítrico, ok? Esse componente vai ser totalmente oxidado, onde os elétrons que foram gerados vão ser direcionados para a cadeia transportadora de elétrons, ok? A gente viu isso também nas aulas passadas, beleza? A gente viu nessas aulas passadas o metabolismo da glicose, dos carboidratos. A glicose, ela é metabolizada na via glicolítica até piruvato. O piruvato, ele é convertido em acetil-CoA, que é direcionado para o ciclo do ácido cítrico, ok? Então, o metabolismo da via glicolítica é o primeiro estágio da respiração celular, que tem o objetivo de produzir acetil-CoA, ok? A gente vai ver nessa e nas próximas aulas que o catabolismo, ou seja, a oxidação, a quebra das gorduras e também das proteínas, a gente consegue gerar também acetil-CoA, ok? Então, o primeiro estágio da respiração celular, ela vai ser diferente para carboidrato, gorduras e proteínas. No entanto, o produto final dessas rotas metabólicas sempre vai ser, olha aqui, acetil-CoA. Então, aqui a gente converge essas rotas. Eu tenho rotas que são convergentes aqui para acetil-CoA, que vai ser direcionado para o ciclo de Krebs. E esse componente aqui vai ser totalmente oxidado, olha, liberando o CO2. E os elétrons aqui, eles vão ser transportados via NADH, FADH2, para a cadeia transportadora de elétrons, ok? Então, a oxidação completa do ácido graxo, das gorduras, ela também acontece em três estágios. O primeiro é a oxidação dos ácidos graxos acetil-CoA. O segundo e o terceiro estágio são os mesmos que a gente viu nas aulas passadas. O ciclo de Krebs e a cadeia transportadora de elétrons, beleza? Então, nessas videoaulas que a gente vai ter aqui agora, a gente vai focar no primeiro estágio da oxidação do ácido graxo, beleza? E do mesmo jeito que a gente viu nas últimas aulas, pessoal, a gente também vai estudar um pouquinho sobre a síntese dos ácidos graxos, ok? A síntese dos ácidos graxos, ela ocorre em sentido oposto ao acetil-CoA. A gente utiliza ele aqui nessa figurinha aqui, dá para a gente perceber melhor que os ácidos graxos, eles são sintetizados a partir de acetil-CoA, beleza? Isso é diferente do que a gente viu lá nos carboidratos. Lembra que os carboidratos não conseguem utilizar acetil-CoA para a sua síntese? Eles utilizam piruvato e os seus derivados, por exemplo, oxalacetato, certo? Lactato também pode ser utilizado para a síntese de carboidrato. Já os lipídios, eles são sintetizados a partir de acetil-CoA, beleza? Então, qualquer composto que gere acetil-CoA pode ser utilizado para a sua síntese, para a síntese dos ácidos graxos e triglicerídeos, ok? Logo, nessa figurinha aqui eu posso perceber que se eu ingerir uma alta carga de carboidratos, ele vai ser degradado em acetil-CoA. A demanda de energia que é necessária para o organismo vai ser utilizada aqui no ciclo de Krebs, na respiração celular. Mas aquele excesso vai ser armazenado como? Na forma de lipídio, certo? A partir desse excesso de acetil-CoA. Proteína é a mesma coisa. Proteína engorda? Engorda. Proteína, ao ser degradada, gera ou piruvato ou acetil-CoA, certo? Se for uma alta injeção de proteínas, esse piruvato a gente sabe que ele pode ser convertido em acetil-CoA. A gente já viu como que isso acontece. Logo, o excesso de proteínas no meu organismo também vai ser convertido em lipídios. Para que a minha reserva energética vai ser armazenada em adipócitos para ser utilizada no futuro quando eu tiver alguma demanda. Ficou claro? Beleza, né? Então a gente vai tentar entender no final da sequência do metabolismo de lipídios e de proteínas como que todo esse metabolismo energético aqui funciona. Certo? A gente já viu esse braço aqui do metabolismo de carboidratos. Agora, a gente vai trabalhar um pouquinho esse braço aqui do metabolismo de lipídios. E numa próxima oportunidade a gente vai falar um pouquinho sobre o metabolismo de proteínas. Beleza? Ficou claro, né? Então vamos lá. Os ácidos graxos, como combustíveis, a gente já acabou de ver que eles podem ser obtidos na nossa reserva, ok? E nos nossos adipócitos. Ou a gente pode adquiri-los da própria dieta, certo? Então a gente vai focar um pouquinho agora sobre isso daqui. Ou então a gente pode ter a síntese desses ácidos graxos a partir de outros compostos, como também a gente acabou de discutir, a partir de carboidratos ou de proteínas. Beleza? Os lipídios da dieta humana, eles são absorvidos no intestino, certo? Então vamos acompanhar essa figurinha aqui, que olha, eu tenho aqui gorduras ingeridas na dieta. Elas passam aqui pelo estômago e elas são direcionadas aqui, que olha, para o intestino, onde elas são emulsificadas pelos sais biliares, certo? Lembram comigo, gordura é um componente apolar. Para eu absorver essa gordura adquirida ali na dieta na forma de triglicerídeo, ela precisa ser hidrolisada, certo? Então aquele triglicerídeo que a gente adquiriu na dieta, ele precisa ser quebrado em ácidos graxos e glicerol, beleza? E a gente tem enzimas que vão promover essa degradação, as lipases intestinais. Mas para que elas possam agir sobre esses triglicerídeos, que são apolares, a gente precisa emulsificá-los. E quem tem esse papel são os sais biliares. Eles são liberados no intestino e eles vão promover a emulsificação das gorduras da dieta, formando micelas. Então tornando ali mais espalhados essas gorduras, ok? Tornando então de fácil acesso para a ação das lipases intestinais. Elas vão degradar os lipídios, os triacilglicerídeos, em ácidos graxos e glicerol, beleza? Até aqui está claro, né? Os ácidos graxos, eles têm acesso livre à membrana plasmática, então eles atravessam a mucosa intestinal. E aqui que olha, esses ácidos graxos e outros produtos também de degradação aqui no intestino, eles vão ser novamente convertidos em triglicerídeos, beleza? Então aqui novamente a gente tem a ação de uma lipase, agora aqui já dentro da célula intestinal, beleza? Então aqui, primeiro ele foi degradado, o ácido graxo atravessa a membrana plasmática e dentro ali no citosol, ele vai ser novamente convertido em triglicerídeo, beleza? Esse triglicerídeo é que vai ser transportado pela corrente sanguínea. Só que a gente acabou de ver que ele é apolar, ele não se mistura em solutos polares. Nosso sangue, ele tem aí em sua grande composição água. Então a gente precisa de alguma maneira tornar isso possível, esse transporte, certo? Quem que transporta triglicerídeo, ok? Eu quero que vocês prestem bastante atenção. Os triglicerídeos, eles são incorporados juntamente também com o colesterol da dieta, a gente vai falar do colesterol daqui a pouco, ok? Há um conjunto de proteínas chamadas de apoproteínas, formando aqui que olha, uma micela muito grande para promover esse transporte, chamado de apolipoproteína. Essa apolipoproteína aqui, que olha, mais especificamente o quilomicron, é que vai promover o transporte de gorduras da dieta para o nosso organismo, ok? O que é uma apolipoproteína, Ricardo? Olha que essa figura aqui, ela é mais fácil da gente exemplificar. Uma apolipoproteína, ela tem apenas uma camada de lipídios aqui, que olha, de fosfolipídios, estão vendo aqui que olha, imagine aqui, olha, como se fosse a metade de uma membrana celular, ok? Lembram da bicamada lipídica? A bicamada lipídica, eu tenho duas camadas de lipídios, onde as caudas apolares, elas estão em contato uma com a outra, e as extremidades são polares, certo? Aqui é um pouquinho diferente. Essa camada aqui, que olha, ela tem uma única camada de fosfolipídio, onde a região polar fica para a extremidade de fora, e essa região apolar, ela fica para o interior dessa monoclamada lipídica, ok? Então, nesse interior aqui, que olha, o que eu tenho concentrado aqui? Eu tenho aqui os lipídios da dieta, ok? Então, eu tenho aqui triglicerídeo e colesterol que foram adquiridos na dieta. E em consórcio aqui também com essa camada, com essa monoclamada fosfolipídica, eu tenho algumas proteínas. Aqui, no caso do quilomicron, eu tenho aqui uma APOB100. Não precisem ficar decorando, a princípio, os nomes dessas apolipoproteínas, ok? São proteínas que vão facilitar a solubilização desse componente na corrente sanguínea, e também vão atuar como agentes sinalizadores. Então, eles podem, por exemplo, ativar uma determinada enzima, eles podem direcionar onde que essa lipoproteína vai ser depositada, ok? Então, a gente vai falar um pouquinho de como que essas lipoproteínas funcionam, beleza? Até aqui, o que eu quero que vocês tenham consolidado aqui nessa explicação. Lipídios da dieta, eles são ingeridos, são emulsificados inicialmente pelos sais biliares, depois, eles são hidrolisados por lipases intestinais, liberando ali ácido graxo e glicerol. Esse ácido graxo, ele é absorvido ali na mucosa intestinal. No citoplasma, ele novamente é convertido em triglicerídeo. E esses triglicerídeos, juntamente também com o colesterol que foi obtido na dieta, eles são empacotados nessas lipoproteínas, ok? Essa lipoproteína, ela cai no capilar, na circulação sanguínea, ok? E aqui, na verdade, na circulação sanguínea não, perdão. Ele cai primeiro no sistema linfático, ok? Então, as gorduras, elas são primeiro direcionadas para o sistema linfático e depois para a corrente sanguínea e daí elas são direcionadas para os tecidos, ok? Nos tecidos, deixa eu dar uma limpada aqui, vamos supor tecido adiposo e músculo. Nos tecidos adiposos e nos músculos, a gente também tem lipases para hidrolisar aquele triglicerídeo, ok? Então, essa lipase, ela vai hidrolisar aquele triglicerídeo em ácido graxo novamente e esse ácido graxo aqui, ele penetra, por exemplo, no adipócito ou no miócito, onde ele vai ser utilizado para produção de energia ou vai ser utilizado para ser reservado, certo? Então, a gente tem duas funções. Ou a gente utiliza o lipídio para produzir energia ou, se for muito, a quantidade que a gente adquiriu, ele vai ser armazenado, beleza? Ficou claro toda essa ideia assim aí que a gente acabou de discutir? Essas lipoproteínas, pessoal, a gente tem vários tipos de lipoproteínas que vão promover o transporte dessas gorduras na nossa corrente sanguínea. E quais que são elas? O quilomicron é o que a gente acabou de ver. O quilomicron, ela é uma lipoproteína que vai transportar lipídios da dieta para nosso organismo. Para onde? Para tecido adiposo, para músculo, ok? Mas a gente tem outras lipoproteínas e essas proteínas são, essas lipoproteínas, elas são classificadas em... Aí, acredito que todos vocês, ou pelo menos a maioria de quem está assistindo essa videoaula, já devem ter ouvido falar da VLDL, LDL e HDL. O que que é LDL, HDL e VLDL, Ricardo? Isso não é o que a gente já ouviu falar alguma vez na vida, colesterol bom e colesterol ruim? A gente vai ver que na bioquímica não tem ninguém aqui que tem um papel bom ou ruim, certo? A gente vai ver que o LDL, que é taxado como colesterol ruim, ele sim, em excesso, ele tem lá o seu papel prejudicial, provendo a terosclerose, gerando aí a principal causa de morte no mundo, que é o infarto, certo? Mas, nosso organismo precisa de LDL, ele tem uma função bioquímica, certo? Então, ele não é tão mal assim como muitas pessoas acham, ok? A gente precisa dele e a gente vai ver o papel dessas lipoproteínas no nosso organismo, ok? O que que significa cada uma dessas letras aqui? Que, olha, VLDL, pessoal, LDL e HDL é uma classificação com base na densidade dessas lipoproteínas, ok? O que que seria essa densidade? Pensa comigo, as gorduras, elas são menos densas do que a água, ok? Então, quando a gente fala de densidade em relação a gorduras, quanto maior a quantidade de gorduras tem essa lipoproteína, menor é a sua densidade, concordam comigo? E quanto maior a quantidade de proteínas, aquelas apoproteínas que a gente viu na constituição desse transportador, maior vai ser a sua densidade. Ficou claro? Então, olha aqui essa tabelinha aqui, a composição de cada um e a gente vai concluir essa definição. Para quilomicron e VLDL, a gente tem aqui que, olha, vamos pegar aqui essas três siglas aqui a princípio. A medida que eu vou falando dessas três aqui, que, olha, as proteínas, o percentual de proteínas na sua composição vai aumentando. E olha aqui o percentual de lipídios. O HDL, ele tem aqui uma pequena quantidade de lipídios na sua composição. Já o VLDL, ele tem uma concentração muito maior. Estão vendo aqui? Enfim, essas letras aqui, elas dão esse nome à classificação desses transportadores. VLDL significa Very Low Density Lipoprotein, ou seja, é uma lipoproteína de muito baixa densidade. O LDL é Low Density Lipoprotein, ou seja, é uma lipoproteína de baixa densidade. A HDL, High Density Lipoprotein, é uma lipoproteína de alta densidade, certo? Ou seja, cada uma aqui está relacionando com o nome à sua composição. A HDL é alta densidade, ela tem muita proteína e pouco lipídio. LDL e VLDL têm muito mais lipídios do que proteínas na sua composição, certo? Cada um desses componentes aqui tem uma função no transporte de gorduras. Vamos ver como é que isso funciona? De maneira resumida aqui, ok? A gente acabou de ver que as gorduras da dieta, acompanha aqui comigo, elas são emulsificadas, são transformadas em ácidos graxos, são reconvertidas em triglicerídeos e elas são empocotadas na forma de quilomicrons, ok? Elas caem primeiro no sistema linfático e do sistema linfático elas passam para a corrente sanguínea onde são direcionadas, ok? Essa lipoproteína, ela tem aqui, olha, uma proteína na sua composição, a APOB que a gente viu anteriormente. Essa proteína aqui, ela tem a função de ativar uma enzima que está presente nos músculos, no tecido adiposo, que é uma lipase, é uma lipase dependente de a proteína, ok? Então essa lipase, ela só é ativada quando ela entra em contato com essa fração proteica aqui. Então quando ela entra em contato com essa fração proteica, essa lipase vai hidrolisar os triglicerídeos e a gente consegue absorver aqueles ácidos graxos para o interior do adipócito e do tecido adiposo. Ficou claro? Beleza. Agora, essa via aqui que a gente acabou de ver, ela direciona os lipídios da dieta para tecido adiposo, para tecido muscular, para glândulas também, onde precisam desse componente. E o restante desse quilomicron aqui, desse transportador, o que é feito com ele? Ele é direcionado para o fígado, onde ele vai ser catabolizado, ok? Aqui sobrou colesterol da dieta, não sobrou, gente? A gente absorve colesterol também na dieta. Então aquele colesterol que foi transportado pelo quilomicron, ele é direcionado para o fígado, onde ele vai ser metabolizado, beleza? No fígado, a gente também sintetiza colesterol. A gente vai ver como é que isso acontece, colesterol e triglicerídeos. A gente vai ver como é que isso acontece daqui a pouco. Mas vamos ver como é que faz o transporte desse componente que foi sintetizado no fígado para os outros tecidos, certo? Para aproveitar esse gancho aqui. Lembrando, como é que eu posso sintetizar gorduras a partir de quê? Eu posso sintetizar gorduras a partir de excesso de carboidratos, adquiritos na dieta e eu posso sintetizar gorduras a partir do excesso de proteínas, ok? Então aquele triglicerídeo e colesterol que foram sintetizados aqui no fígado, eles precisam ser transportados para o seu local de necessidade, certo? Então vamos supor, adquirir muito carboidrato, batir aquele pratão de macarrão, certo? Ali, aquele macarrão foi absorvido, foi direcionado aquele excesso ali de glicose que foi gerado para o fígado e ali a gente vai transformar glicose em gordura. Aquela gordura vai sair do fígado, a gente vai precisar de armazenar aquilo em algum local, certo? E além dessas gorduras dos triglicerídeos, o colesterol que a gente também sintetiza no fígado, ele vai ter um papel de ação em algum outro tecido. Como é que é feito o transporte desses componentes, dessas gorduras? Também é feito por lipoproteínas, ok? Então olha aqui, vamos pegar inicialmente aqui o colesterol que foi sintetizado. Juntamente aqui não tem representado, mas vamos incorporar aqui também esse colesterol. Os triglicerídeos, eles vão ser incorporados aqui em vesículos que a gente chama de VLDL. Quem sai do fígado transportando esses componentes recém sintetizados é a VLDL, ok? VLDL é uma outra lipoproteína. Beleza? Que vai fazer o mesmo papel dos quilomicros aqui. Só que ao invés de sair do intestino, vai sair do fígado. Também vai distribuir gorduras pelo nosso organismo, para músculo, para tecido adiposo, para glândulos. A gente precisa de colesterol para quê? Eu preciso de colesterol para sintetizar hormônios, ok? Testosterona, progesterona, cortisol. Então eu preciso de colesterol para síntese de vários hormônios, beleza? Então, o VLDL sai do fígado, transporta esses componentes para os tecidos. Primeiramente, quem é que é feito o depósito de triglicerídeos, ok? O triglicerídeo, do mesmo jeito que o quilomicros aqui, a VLDL tem uma proteína na sua membrana, onde vai ativar lipase. Aquela lipase vai novamente ali degradar triglicerídeo em ácido gráfico, vai ser absorvido. E o que acontece aqui? Que olha, prestem bastante atenção. O VLDL não muda. Bem, imaginem comigo como se isso aqui fosse um transporte coletivo, um ônibus, certo? Esse ônibus está carregando aqui colesterol e triglicerídeo. Quem desce primeiro, primeiro ponto de parada, vai descer os triglicerídeos, ok? Esse ônibus aqui, esse transportador, ele vai mudar de nome. Ele vai perder algumas características aqui, ele vai se transformar. Ele vai transformar num componente intermediário, ok? O IDL. E esse componente intermediário, ele é transitório, ele não vive por muito tempo na corrente sanguínea. Ele perde os triglicerídeos que foram depositados e vai gerar o que eu chamo de LDL, ok? O LDL nada mais é do que uma transformação do VLDL numa outra lipoproteína, ok? Teve algumas mudanças ali na sua composição. Ele perdeu de proteínas, perdeu também ali os triglicerídeos. E ele ficou altamente concentrado com o quê? Com colesterol. Lembram? Era um ônibus. Primeiro ponto de parada, descer os triglicerídeos. Sobrou o que lá dentro? Colesterol. Esse LDL, ele está carregado de colesterol, ok? Então, ele vai direcionar esse colesterol para os tecidos que necessitam de colesterol. No entanto, o excesso desse LDL aqui, ele pode ser fagocitado. Ele vai depositar colesterol ali em excesso em alguns tecidos. E o excesso sempre vai ser tóxico, ok? A gente vai ter aqui uma oportunidade futura para discutir, por exemplo, o papel desse LDL quando ele é fagocitado por macrófagos, ok? Isso aqui está diretamente relacionado com os quadros de aterosclerose, beleza? Então, a gente vai ver isso aqui depois em uma outra oportunidade. A gente não vai focar muito nisso agora. Eu quero que vocês pensem o seguinte. O papel normal de transporte do LDL é transportar colesterol para os tecidos que são necessários e depois de ter feito esse transporte, esse LDL retorna para o fígado. A gente tem receptores para LDL no fígado, onde aquele excesso de colesterol que não foi utilizado ele vai ser redirecionado para o fígado. Mas quem é que faz esse papel de transporte, ok? O LDL transporta o colesterol para o fígado, uma pequena fração, ok? Mas aquele excesso, aquela grande quantidade que foi depositada e não foi utilizada nos nossos tecidos é feito pelo transporte reverso de colesterol. Quem é que faz esse transporte reverso de colesterol? O HDL, ok? O HDL, ele vai no nosso organismo e ele faz como se fosse um sistema de coleta. Ele vai nos tecidos, ele tem a propriedade de capturar colesterol tanto dos tecidos quanto do LDL e levá-los de volta para o fígado, ok? Daqui a gente começa a já tirar mais ou menos o papel que foi dado a esses dois tipos de lipoproteínas. O LDL, ele é dito como colesterol ruim. Por quê? Porque ele tem a função de distribuir colesterol para os tecidos, ok? Se em excesso, tem vários problemas que isso pode acarretar, beleza? O HDL tem a função reversa. Ela tem a função de transportar o colesterol que foi depositado para o fígado para ser metabolizado. Ou seja, tem a função de limpeza desse colesterol, ok? Esse colesterol que retorna para o fígado, ele é metabolizado. Ele pode ser catabolizado, por exemplo, para a síntese de sais biliares, beleza? Esses sais biliares, a gente já viu uma das funções deles que são a emulsificação das gorduras, beleza? Então aqui rapidamente a gente tentou, e acreditem, bom por mim, eu tentei resumir como é que é feito esse transporte de gorduras no nosso organismo, beleza? O que a gente pode perceber aqui? Eu tenho dois tipos de transporte. Eu tenho o transporte exógeno, ou seja, o transporte das gorduras que eu adquiri da dieta, feito pelos quilomicros. Então gordura a gente adquire na alimentação, ela é absorvida no nosso intestino e transportada via quilomicron, ok? Para onde a gente tem a necessidade, beleza? Já o transporte endógeno é o transporte das gorduras que eu sintetizo. Essas gorduras saem do fígado, é transportadas por VLDL, tanto colesterol quanto triglicerídeo. Quem é transportado primeiro? Triglicerídeo. O triglicerídeo sai da VLDL, é depositado em músculo, tecido adiposo. Essa VLDL, ela é transformada em outro tipo de lipoproteína, ok? Então a gente não tem uma criação de LDL. A LDL, ela surge a partir da VLDL, beleza? Ela vai estar carregada de colesterol. O triglicerídeo saiu num primeiro momento, agora eu tenho muito colesterol. Aquele colesterol, ele é depositado em tecido muscular, adiposo, glândulos, ok? Vai exercer ali diversas funções, beleza? E aquele excesso de colesterol que foi depositado, que não foi utilizado, ele precisa retornar para o fígado. Quem faz esse papel de transporte? O HDL, beleza? O HDL faz esse transporte reverso do colesterol, fazendo essa limpeza no nosso organismo, beleza? O colesterol chegou no fígado, ele é catabolizado para gerar sais biliares, beleza? Onde aqueles sais ali são excretados nas fezes. Ficou claro? A gente vai ficar por aqui, nessa primeira etapa das videoaulas sobre o metabolismo de lipídio. Na próxima, a gente vai discutir mais, então, como que é feito o catabolismo dos ácidos graxos e como que a gente consegue utilizar esse componente para a produção de energia, ok? No mais, deixo aquele abraço para todos vocês e fico aguardando na nossa próxima videoaula. Tchau. Tchau. Tchau.